Música Uma empresa Ela vem crescendo Música Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Bom gente, produtos de mococa de qualidade. De pão de queijo a instrumento. Olha que bacana. Eles estão aqui representando a incubadora, não é isso, Jean? É isso aí. Estamos aqui no estande da incubadora de empresas de mococa. O que você está resistindo ao cheiro delicioso da casa mineira? Não, nem um pouco. Está comendo até? Está comendo. E você, está resistindo ao instrumento desse maravilhoso? Olha, eles são maravilhosos, né? Pelo que eu sei, são melhores ainda. O som é muito bom. É de qualidade muito bom mesmo. Agora o pão de queijo. Você está aqui mais para apresentar a tua marca? Como que é? É, então, a gente está participando, porque tem bastante gente ainda da cidade que não conhece o produto, que a gente ainda não está em todos os supermercados. Aí eu conheço e aprovo. Aí está sendo muito legal, porque uma grande quantidade de pessoas que não conheciam, agora estão conhecendo, sabem do que a gente está falando. Tá certo. E aí, quais as novidades, você, Jean Mendes? A novidade é que a gente está voltando, aliás, de muitas feiras, né? Recentemente a gente voltou da Expo Music de São Paulo, foi muito legal, ela foi sucesso. A gente esteve em São João também, a convite do Sebrae, né? E agora estamos aqui, né? E mostrando mais uma vez aí os produtos de mococa. Arrasando. Não, graças a Deus está indo muito bem. Tá bom, é isso aí, gente. Eu fico superorgulhosa. E aí, para brindar tem... E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.